Vai 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 Eu empurro o leccasco Toco nela a noite inteira Eu empurro o leccasco Soco nela a noite inteira Eu boto bato 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 Olha só te dou-lhe o papo que a visão é interessante Senta buscar bitcoin, bola pistola, 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 pistola Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Sem fofoca, sem cu tchá, sem caô, sem mimimai Sem fofoca, sem cu tchá, sem garalho, sem mimimai Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Só quero te comer, eu não quero te iludir Sem fofoca, sem graal, sem mimimai Sem fofoca, sem graal, sem mimimai Sem graal, sem mimimai Porque se esqueci a D.T.2 se Paralho, só lançar papo Paralho, só lançar papo